A gastronomia mudando vidas é o projeto Cozinha Escola que está ajudando na transformação social em Heliópolis, São Paulo. A maior comunidade de São Paulo e a segunda maior da América Latina, Heliópolis, recebe um projeto modelo de geração de renda na área da gastronomia. A Cozinha Escola vai funcionar nestes containers e tem como público-alvo pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único. O cadastro para programas sociais do governo federal. O curso, que dura dois anos, vai formar 250 profissionais a cada ciclo. Vamos começar a formar as pessoas da favela a ir para o mercado de trabalho da gastronomia. Nós não queremos aqui fazer apenas um cozinheiro, a gente quer fazer pessoas que vão para a gastronomia porque nós sabemos que dentro da favela existe muito talento. Uma delas é a Vanilda, que nasceu em Heliópolis e está há oito anos desempregada. Com o curso, ela vê a oportunidade de se preparar para uma carreira. A gente começa de baixo para ir para o alto, né? E assim, o meu patamar é chefe, mas vamos devagarzinho até a gente chegar lá. O projeto faz parte das ações do movimento Mover Elipa e vai oferecer também 500 refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do lançamento do Cozinha Escola em Heliópolis. A iniciativa conta com um investimento de 2 milhões e meio de reais do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, além de cuidar das pessoas que mais precisa, também agora quer a inclusão socioeconômica. E essa qualificação para o emprego, para o empreendedorismo, focado de modo especial nas pessoas que estão no cadastro onde. Nós queremos fazer um projeto conjunto. O MDA, hortas comunitárias, produção de frutas, produção de hortaliças, legumes. O MDA, hortas comunitárias, produção de hortaliças, animais. O MDA, hortas comunitárias, produção de fêmeas, material de fome.